Acorda, joia! Acorda, acorde, acorde. Caceta! Caceta! Roda devagar Guardar o gás Na pedra Roda devagar Roda devagar Desized Vamos lá. 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 menos dois não ter mas não errar o segredo vem na manhã hoje vai pra frente tá alto também tá doendo na mão voa o agulhão rapaz vocês estão ouvindo o rádio aí já foi dois vamos lá Caralho! Bom dia, meu dia! Caralho! Bota uma seta aqui! Desgraça! Vamos lá! Se você estiver no rádio aí, ó! Porra da veinha! Pega a direita, não é do coxete não! E agora? Pega a direita! Já acabou? Não! O deslocamento, né? Hugo! Vai dar prazo! Isso! Vai pegar a direita aí, pra atenção aí que tem trânsito aí, criança aí... Mas vai esperar ou vai seguir devagarzinho? Vai seguir direto, a galera vai estar esperando lá no primeiro PC aí que eu vou assistir! Pronto, beleza! Valeu, meu brother! Que nóis! Pronto! Segunda batera concluída! Até a próxima!